E aí pessoal, só no Gameplay na área, mais uma vez, quem tá aqui com vocês é o Alex, vamos lá Estamos rumando para o final, eu acredito, do Life's Strange Before the Storm, então tenho que fazer uma verificação aqui tipo CSI mesmo, vamos lá A pessoa descrita assim foi acusada do seguinte, título de ofensa, agressão com arma letal Local, cerraria, túmulos, delegacia, após uma discussão com a vítima, Merrick brandiu um atiçador de lareira, atingindo a vítima diversas vezes na cabeça Antes de fugir do crime, as dúvidas de Merrick foram encontradas no local e catalogadas com prova, a ligação para nós foi recebida às 10h21 E um policial chegou ao local às 10h38 com os paramédicos, a vítima foi levada para o hospital, uma testemunha que pediu para permanecer o nome de gente como agressor Eu acho que isso não me diz muita coisa não, cara Bom, vamos lá, vamos lá olhar Tá, ok, vamos lá São quatro? Frank, Sheldon, Trovão e o cara da camiseta Então vamos começar com o... quem é esse cara aqui mesmo? Isso explica por que o Sr. Amber sabe tanto sobre Frank Ok Sheldon, próxima Tá bom Tá bom E por último Eu acusaria, cara Deixa eu dar mais uma olhada no relatório Após uma discussão com a vítima Quem foi que discutiu lá mesmo? É, mas foi o traficante que Cara Puta que pariu Eu acho que é o Frank Se bem que tem a ver com fogo Então eu acho que é o cara da camiseta Tudo bem que a banda chama Firewalk Eu não sei, moleque Ah, eu vou acusar esse cara Eu não sei se tá certo Mas vamos lá Pá Ih, rapaz Né, não Puta que pariu Por que eu mentiria? Você é um filho da puta Não é o Gerald Simples assim Isso vai ser mais difícil do que eu pensava Talvez eu deveria se esconder por algumas evidências Então, mas... Será que eu vou ter que olhar os arquivos agora? Será que eu posso... Ah, agora eu posso ver os arquivos, porra Cacete Ok Não tem jeito que o Frank está se escutando no Damon But I love learning about his bad-ass loitering charge Ah, toma no cu, caralho Agora, ah, quem é esse aqui mesmo? This is that freak from the mill Wonder what Damon would think of his very cooperative comment I agree to aid the courts on future cases That could be seen as a little snitchy Gerald Scott Cara Mas isso aqui não é o Gerald, porra Então sobra o que? O trovão Certo? Com o computador Mano Esse cara é o snitch Ele era tão legal para mim At the mill Wondering se tem alguém Que eu poderia pinhar ele em vez Rodney Sears Trovão Se o trovão não te pegar O raio te pega Se o trovão não te pegar 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 Vai, 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 vai Acusa o trovão e que se foda É você, trovão Seu arrombado Deixa eu só esperar salvar ali Acusa o trovão e já era Merda, isso faz sentido Tô doido pra dar um jeito nesse filho da puta Agora falta a entrega Prova que tem meu pagamento E te digo onde a gente se encontra Puta que pariu Mais uma prova, mano Caralho Quanto é? A quantia exata que vocês roubaram de mim Tá, então é só agora achar o dinheiro Aqui com certeza Ah, no globo, no globo, no globo No globo, agita essa porra e joga no chão Tá aí dentro Joga essa merda no chão Não, não é isso Ah, se foder Não é isso, calma Arquivo Pode ser Ih, rapaz Ih, rapaz Olha lá Olha lá Tem, tem a ver sim Tem a ver sim Investigaram, olha lá Entrada secreta Tá vendo? Uh, yeah, baby Pode pegar o cofrinho aí Nossa, dinheiro pra porra, moleque Foto Bate logo a foto Vamo, 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 vamo A quantia exata que você... Beleza, bom trabalho E aqui tá a sua garota Prontinha Oh, yeah Caralho, é a Sarah She's at the mill What is he doing to her? Traz o pacote, terminamos o serviço Ok Já estou indo Você é muito novato mesmo Melhor se apressar Ela tá começando a me irritar Holy shit Does James even know what he's doing? Ok I still have time Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her Yeah Fuck I need to get there fast Chloe? Elliot Hey Elliot Que porra, é o cara tá seguindo ela? O que você está fazendo aqui? Isso é a casa do Rachel, certo? Você realmente seguiu-me aqui? Você... Você seguiu-me do hospital? Eu fiz Eu estou preocupada com você Eu estou bem Você é o que você está fazendo Você não deveria estar aqui Chloe O que é? Ah Elliot, put that down Você não tem ideia do que você está lidando com você E você faz? Chloe O que você se tornou? Você... Você não entenderia Não é da sua conta, seu otário Não é da sua conta, seu otário Você tem todo o tempo no mundo Você tem todo o tempo no mundo Para... Para Rachel O que acontece O que acontece Você endereia em uma luta Ela não é culpa dela A escolha foi minha porra A escolha foi minha porra Mas de alguma forma, tudo funcionou para ela As usual Você não entende! Você não estava lá! Foi ela protegendo você quando ela fez você ter partido em uma playa que você não queria ser? Seria, man Você precisar de cair antes Eu tenho sido quieto long enough Olha, Rachel é uma incrível actresse E eu não quero dizer que ela é feita Você é verdade E eu gosto de ver ela manipula você assim Elliot Eu prometo Ninguém está me manipulando Não? Olha onde você está agora Uma escola de escola Há com os criminos e rompendo em casa É louco Você vê Só de facilmente poderia ter sido você naquele hospital hoje Se isso nunca aconteceu Anda me perseguindo Mano, você... Você sabe que você soa um pouco stalker Ela tem o seu caminho Ela tem o seu caminho É como uma espécie de interagação Re Shangri-O Elio Só de que as minhas interagências foram numaiadas agora Ela tem o filho Eu sou o que мне Eu sou a pessoa que te preocupa com você, Chloe Eu Não Rachel É hora de ver a verdade O que isso quer dizer? Isso significa que você vai parar de pensar sobre a Rachel e prestar atenção para mim agora, por uma vez! Elliot, por favor, eu sei que você está assustada, mas... Eu não estou assustada! Estou tentando te ajudar! Pedir socorro, passar por ele, passar por ele Olha, eu estou desculpa, mas eu realmente preciso ir Por que você me fez isso? Você não pode me ouvir? Tá bom, vamos lá! Pedir socorro! Eu... Eu preciso que a polícia virem sem o que ele pôr. Quem estava lá para você? Quando o Max saiu? Quando seu pai morreu? Ninguém mais me dava uma merda sobre você, além de mim! Eu! Nós temos muita coisa para falar sobre isso E eu não me importo o quanto custa! Nós não nos deixamos até que você veja que eu estou certo! determines que a Relatório de Coвор span Mas vocês me importam se bem Parabéns, Elliot? Então, para eles não gostarem? Você não quer falar tão you Way Temos problemas O que tem que estar acontecendo? O promotor mora aqui. Eu me sinto ameaçada. Você está certo, Elliot. Eu não queria admitir antes, mas é verdade. Minha vida está em perigo. Obrigada, Chloe. O que eu quero é te ajudar. Estou feliz de finalmente ver isso. Você está certo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda imediatamente. Ei, está tudo bem. Eu não vou para qualquer lugar. Estou tentando continuar. Mas me parece que estou sendo bloqueada. Contra a minha vontade. Precisa muito de mentes para me dizer tudo isso. E eu quero que você saiba. Que eu sempre estaria lá para você. Não importa o que. É o que é isso. Não importa. Eu tenho certeza que eles só querem perguntar por nós por que estamos aqui. O que nós fazemos? Eu falo com eles Não há nada a ser preocupado Obrigado, Elliot Você é um grande amigo Obrigado, Elliot Obrigado, Elliot Obrigado, Elliot Obrigado, Elliot Obrigado, Elliot Obrigado, Elliot Obrigado, Peter Obrigado, Peter I'd probably do anything to keep you safe Hey, Dad Yeah? Did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for mom wasn't a piece of crap I mean, like, really lied about something that might hurt me to know? I don't think I don't know about what it was, but it turns out to me that it depends on what it was, it depends on what it was Isso é o problema, amor. A verdade é risco. E a ideia de você me amando mesmo um pouco menos, eu não acredito que eu quero mais risco isso. Não há palavras. Minha corrida, minhas músicas. Minha corrida, minhas músicas. Minha corrida, minhas músicas. Minha corrida, minhas músicas. Frank 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 Shit, this is bad I'll get you help, Frank But first, I've gotta help Rachel's mom Pois é, moleque Pois é Com certeza não Provavelmente o vídeo que vem será o último Eu acho que será o último Bem provável Então vou parar esse aqui Caso não seja o último, certamente tem mais dois Só, no máximo seriam mais dois Então mais um ou dois vídeos a gente acaba a história E depois eu vou tentar colocar Não sei se vai ser possível Apesar de serem poucos os grafites que eu perdi Eu vou tentar colocar os que faltam Num vídeo só Então chutando bem alto Bem alto De dois Vai, a minha estimativa é de dois a três vídeos E a gente acaba a saga da Chloe Price Ok pessoal? Mas isso ficará para o próximo vídeo Obrigado por ter assistido Curte o vídeo se gostou Se inscreve no canal principalmente se gostou Se não gostou Críticas, como sempre Serão bem-vindas Nos vemos no próximo Valeu e falou!